E o coaching? O profissional de coaching, assim como o psicanalista, não precisa ser da área da psicologia ou medicina. Ele ajuda o seu coach, como são chamados os clientes, a despertar, de certo modo, o seu potencial para que ele conquiste tudo o que deseja. Basicamente, ele usa técnicas de diversas áreas e ciências para ajudar o seu cliente a atingir o que ele precisa e quer. A diferença do coach com o terapeuta cognitivo-comportamental, é que o terapeuta pode também ajudar o cliente a atingir as suas metas através de técnicas variadas de maneira mais ativa. Mas nem todo coach pode fazer o trabalho que o terapeuta faz por não ter a formação em psicologia. A formação é para saber lidar com os transtornos depressivos, transtornos ansiosos e outras condições psicológicas. Então, pessoal, terminamos aqui essa última parte sobre terapia cognitivo-comportamental em detalhes. Respondemos aí algumas perguntas frequentes que as pessoas têm de diferenciação da terapia cognitivo-comportamental com outros métodos de trabalho e de tratamento, necessariamente, e também algumas perguntas específicas sobre a terapia cognitivo-comportamental. Espero que tenha gostado, que você possa ter compreendido um pouquinho mais vendo essa série de vídeos sobre a terapia cognitivo-comportamental em detalhes. E te espero no nosso próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei, comente, compartilhe e não se esqueça de acessar nossos outros vídeos e assinar o canal, ok? Até a próxima!